Assisti a nosso encontro aqui. Pelo menos já vai me conhecer pelo vídeo, não vai ter que assistir uma aula minha só pra isso. Meu bom, se você estiver desligado do seu computador, é melhor pular logo pra esse aqui do lado, que o Flamengo tá com o zoom aberto. Daqui que isso aí reinici, esse computador com 2 GB de RAM cansado. Tem uma só que tem 2 GB de RAM, aí não sei qual é, tipo, roleta russa. O que você sentar aqui e não ligar, é aqui. E, então, gestão de políticas públicas é a minha graduação, na verdade, vai ser um dia quando eu entregar meu DCC. Um dia sai, não vai ser nesse semestre. Além disso, sou técnico em informática, formado pelo Sintec. O Sintec é um centro de cursos, centro tecnológico de alguma coisa que eu não faço a menor ideia. Mas é um órgão público. Eu tenho 1.400 horas como técnico de informática. Teoricamente, eu entendo muita coisa na prática. Enfim, e de sala de aula eu tenho 7 anos. 7 anos entre monitoria, entre institutoria. Eu sempre me considero professor, eu acho que tem um institutor muito técnico. E o professor te remete muito mais à experiência de ensino, de conversa, de entendimento do aluno. E é o que eu me proponho a fazer com vocês. Eu não vou responder sempre instantaneamente, porque nem a mãe de vocês responde instantaneamente com vocês no WhatsApp. Mas risco a dizer que ela demora uma hora, uma hora e meia, manda um joinha, uma carinha e acabou. A conversa é essa. Mas, assim que vocês tiverem algum problema, o tipo está sempre disponível. Na hora que ele puder, ele vai responder instantaneamente. Na hora que ele puder. Nem sim. Vamos seguir. SSD só resolve quando o teu restante do computador acompanha um SSD. E aí, ponderações sobre nossa, uma outra aula. Eu estou adaptando essa apresentação da base dos professores. Aqui embaixo, teoricamente, tem o dia da aula e tal. Então, isso é só o tamanho do slide mesmo. Sobre as faltas. A importância de vocês não faltarem. A gente tem uma forma de avaliar vocês. A gente sabe qual é. Frequência, atividade, participação e prova final. Frequência, atividade, participação e prova final. A prova final é relativa a alguns módulos. O nosso pode ser a prova final. Uma folhinha com 10 questões sobre o assunto. Ou a gente pode construir uma atividade que vai valer como essa nota no decorrer das nossas aulas. Aí, seria um trabalho, um trabalho prático, um trabalho acompanhado. Como nós temos um módulo de marketing, ele permite que nós criemos várias coisas diferentes durante as aulas, com vários conceitos diferentes e aplicações no dia a dia de vocês. Então, a gente pode optar por não fazer uma prova final, que é traumático para o aluno. Quando você escuta a palavra prova, a mão já treme. Você já começa a pensar, Jesus amado, eu vou chutar tudo ser de Cristo. E é isso aí. E dá certo, viu? Dá certo. Só uma adenda, uma piadazinha. O John, o coordenador, chegou na quarta-feira com uma pergunta de concurso sobre informática. Ele deu... Eu não me lembro da pergunta, eu nem prestei atenção, eu estava almoçando. O outro cadê que estava na sala, o tio Pedro, que estava prestei atenção na sala, ele estava tipo, nossa, eu vou responder muito isso daqui, super no gás. Aí, ele deu as alternativas. Eu não prestei atenção na pergunta, eu não prestei atenção nas alternativas. Quando ele terminou, e aí, qual a alternativa? Cara, ser de Cristo. Aí, ele, nossa, por que não tem nada a ver isso daí? Aí, o outro professor ficou lá. Ah, não, essa não é porque eu acho que essa daqui é isso daqui, isso daqui, isso daqui. Essa aqui também não, porque eu estudei há um tempo atrás e eu acho que é isso. Eu acho que não é a C, porque realmente não tem sentido nenhum. Também não é a D, porque não conheço esse assunto, eu acho que eu vou na E. A resposta é a C. Assim, chute, foi chute, foi chute. Mas, no máximo do que, né? Aí, eu tomei um cicarão porque eu admiti que era chute. Se eu tivesse mentido, dizendo, não, eu sabia desde o começo. Mas, na hora que ele falou que eu tinha acertado, eu, ah, 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 a força do chute, rapá, me respeita. Aí, sobre as nossas notas, a frequência em si é uma nota, tá? E é uma nota de 0 a 10. Se você veio todos os dias, 10. Se você faltou 2, 3 dias, você vai reduzindo a pontuação dessa nota em si. Além da frequência ser uma nota, ela também é um acompanhamento diário que a gente tem com vocês. Vocês são reprovados por várias questões em relação à nota, mas, se vocês não conseguirem chegar em pelo menos 75% da frequência, vocês também estão reprovados do mesmo jeito, tá? A gente não pode criar um ponto do nada. Se você faltou e você tem várias opções de assistir a aula em casa, belíssimo, lá com seu celular na barriga, só me ouvindo, ou ouvindo aqui, Guerreiros de Presencial, às 7h50 da manhã do sábado, ou depois pelo vídeo de reposição. Eu tenho o canal no YouTube, o tio é YouTuber, depois de velho, ele é YouTuber. E aí eu mando o vídeo para vocês, vocês conseguem recuperar assistindo. Agora, se você não fez nada disso, é falta. Falta, falta e falta. No nosso caso, são 16 encontros, mas esses 16 encontros são divididos por 2, já que são no sábado, e a gente tem duas aulas no sábado. Então, se você faltar um sábado, você tem duas faltas. Faltou dois sábados, você já tem quatro faltas. Quatro faltas já são 25% da frequência. Então, vocês podem faltar, no máximo, dois sábados. Prepare o espírito de vocês. Além disso, isso de horário, gente, acho que eu sou a pessoa mais puntual do que vocês vão conhecer na vida de vocês. Eu cheguei aqui 6h57. Eu tenho provas de que eu cheguei antes da idade inteira. Eu bati uma foto com o portão fechado aqui. Um sábado, tá? Um sábado. Às vezes eu dou essa ênfase na voz, eu estou levemente perturbado. Um sábado, eu fiz isso num sábado. E se a aula não começar exatamente 7h50, é por um problema técnico, não por minha causa. Porque eu já vou estar aqui. Eu posso ficar tendo que sair e voltar várias e várias vezes, como eu tive que resolver hoje. Porque, né? Tem motivos de hoje, não tem ninguém para ficar na sala. O outro professor não pode ficar na sala agora. Ele teve um problema para ir no Detran. Espero que ele consiga chegar a tempo perdido da aula dele. Problemas de burguês, né? Tem que me Detran porque você tem um carro ou uma moto. Se não é o meu carro. Falando de busão. Não teria esse problema. Então, quando tiver esse tipo de problema, a gente vai conversando. A gente vai se ajustando. Certo? Agora, não pensem que é má vontade do tio. Reposição de aula. Eu já falei como é que funciona. Não veio para a aula. Lembra? Pelo amor de Deus. De mandar uma mensagem para mim dizendo que a pessoa não podia vir para a aula. Por isso, por isso, por isso. O tio te manda o vídeo da aula. Vocês assistem e recuperam a frequência daquele dia. Mas aí eu pergunto para vocês. Por que você viria para a aula ou assistir a aula em casa? Se o tio pode mandar um vídeo para vocês de reposição. Digitem aí para mim a resposta de vocês. O que vocês acham? Porque vocês têm que vir para a aula e não só esperar pelo vídeo. Digitem. Eu já falei semana passada, mas vai que alguém esqueceu. Digitou um. Como assim? E os diáspios e texto para enrolar. Como assim? Tirar dúvidas ao vivo. E o que mais? Por causa da interação. É isso aí, Jackson. É isso aí. Realmente alguém está me pedindo um vídeo. Gente, são quatro notas, tá? Como eu falei. Frequência é uma delas. Mas, ao faltar, você não está interagindo comigo em sala de aula nem pelo chat. Então, a nota de interação, a nota de participação, você perde se você não tiver no encontro nem presencial, nem em casa digitando e conversando comigo pelo chat. São quatro notas. Se você não tem uma delas, você tem no máximo 30 pontos de pontuação. 30 dividido por 4 dá exatamente 7,5. Você teria que tirar 10 em todas as outras se você não assistisse nenhuma aula minha, mas conseguisse repor. Certo? Aí você vai para a prova precisando tirar um 10. O meu trabalho prático é precisando tirar um 10. Se você tira 8, você ainda passa na média raspando. Mas vai que você não me entregou uma das atividades. No lugar de ter os 28 pontos, para dividir por 4 dá 7. Você tem 27 pontos. 27 dividido por 4 não dá 7. Dá um pouquinho a menos do que isso. Dá 6,75. E eu não sou mágico. Eu não crio ponto para ninguém. Infelizmente. Então, se atenham a isso. Conversem comigo. Eu sou bem, bem, bem tranquilo para vocês trocarem alguma ideia. E qualquer demanda que vocês me tragam, eu vou acabar resolvendo. Tá bom? Agora, a questão do celular. E isso, celular e audiovisual. Gente, não. Pode usar. Na minha opinião. Você não jogando uma partida de Free Fire no meio da minha aula. E ouvindo um barulho de bala. Ou então, ouvindo o barulhinho de você jogando a Pokébola no Pokémon. Aquela musicinha do Pokémon. Ou o Brawl Wars. Ou qualquer jogo que você jogue. Não fazendo isso na minha aula, esteja à vontade. Agora, se quiser responder sua mãe. Se quiser mandar um WhatsApp para alguém. Para mim, está tranquilo. Só que. Eu vou explicando. Para o pessoal que está prestando atenção em mim. Ok. Tranquilo. Agora, se eu vi que você estava no celular. A aula inteira. E você não entendeu a atividade. Eu vou te explicar. Mas com uma leve má vontade. Aquele audiozinho no coração. Ai, é. Não estava prestando atenção na aula. Tá bom. Até porque. Mas, Maurício. Sobre aquela atividade que já era ontem. Então, meu bom. Eu mandei aquelas atividades ontem. Para já dar um adianto em o que a gente pode fazer hoje. Eu vou explicar o conteúdo. E aí, vocês vão conseguir resolver da melhor forma. Se você já sabe resolver. Ótimo. Se você já sabe resolver as duas. Imagina o que nós enviaram ontem. Fui eu que enviei, meu bom. Fui eu que enviei. Eu enviei para dar um adianto. Para não precisar enviar agora durante a aula. Certo? Aí, vocês esperam para responder. Ou poderiam ter respondido ontem mesmo. Se vocês soubessem o conteúdo. Sobre as participações. A participação é basicamente dada pelo chat. Mas o pessoal do presenciado. Se você levantar a mão e dizer. Ô, professor. Eu quero falar sobre isso. Eu viro a câmera. E vocês participam. E conversam com os outros 30 alunos. Que também estão online. Tá? De problema nenhum. Agora, ninguém vai querer participar. Não devia ter dito isso. Devia ter salto. E aí, o rodízio de aulas. Vocês agora, se forem convocados. Precisam vir de verdade, tá? A não ser que vocês tenham algum problema plausível. Tem que me avisar preferencialmente. Se você vai faltar. Pelo amor de Deus. Me avisa. E o tio. Às vezes sai daqui seis e meia. Eu não tenho frequência. Porque o aluno esqueceu de falar alguma coisa. Eu não quero dar falta de ninguém. E por último. A nossa novidade final. O CFI. Eu falei do CFI na semana passada. Vocês lembram? Eu falei brevemente. Mas eles não tinham começado as inscrições. E agora elas começaram. Vamos fazer um merchandising. Vamos fazer um merchandising. O que é o CFI? Curso de Formação de Estrutores. Como eu já expliquei. Mas eu não expliquei as informações novas. Pra quem, por exemplo, tá no sábado. Eu não sei se vocês estão no sábado com um motivo. Tipo, ah, eu não posso de jeito nenhum na semana. Vou fazer o curso no sábado. É isso o motivo de vocês? Quem tem disponibilidade na semana digita um. Quem só pode vir pro SIDASP no sábado digita dois. Quem gostaria daquele nosso marido cafezinho agora? Digita, eu adoro café com pano. E coloco uma coisa bem grande pra vocês não digitarem nada. Pronto. Tem algumas pessoas que só tem disponibilidade no final de semana. Gosta de café, não? É, eu também não gostava. Porque eu morro, não posso mandar café. Mas sábado de manhã, meu bom, não tem cristão que aguente. Então, pra quem pode, na semana, como é que se dividiria a carga do CFI? Você viria durante três dias na semana, além do tempo do curso, pra estar comigo ou com o tio Chris Elton. Vocês vão conhecer. Alguém conhece o Chris Elton aqui? Um careca, mais ou menos, dessa altura. Muito feliz. Parece o pai da Pepa. E quando ele começa a rir, ele fica todo rosado. E ele tem um pouquinho de barba assim, enfim. Desculpa, Cris. Vocês acompanhariam na aula, ou eu ou o Chris Elton. Então, quando o aluno tivesse alguma dúvida, algum problema no computador, não seria eu que sairia de frente da câmera. Seria o CFI pra ajustar. Isso na carga horária durante a semana, durante os dois dias que eles têm de acompanhamento. Tem um dia na semana que ele vem pra aprender comigo. Então, nesse dia em específico, eu trago algum material pra ele. Pode perguntar. Esse jovem tá perguntando se são três meses do CFI. Exatamente três meses. Viu aí como é que funciona? Agora vou subir aqui. Eu adoro essa câmera. Pronto. O CFI são três meses, dividido em três dias por semana, nove horas. Se você fizer aquela multiplicaçãozinha maroto, dá 108 horas. E pra que serve o CFI, além de ajudar o tio Maurício, além de ajudar o tio Chris Elton e também o nosso maroto tio John? Eu ajudo vocês. Digite aí no chat aí, se você, na idade que você tem hoje, no seu currículo, caso você tenha um currículo já pronto, você tem alguma coisa pra preencher o seu campo de experiências profissionais. Digite aí. Se você tem, digita um. Se você não tem nada, digita dois no chat. E se você quer ter, digita três. Vou só ali e boto já. Gente, pra faixa etária de vocês, a coisa mais normal do mundo é que vocês não tenham experiência profissional. Se você tem 14 anos de idade, vai ter experiência do quê? Você levantou uma parede, um tio? Se tiver feito isso, maravilha. Vocês já são um ser humano um pouco melhor, porque vocês não vão precisar contratar alguém pra fazer isso. A alvenaria não é meu forte. Definitivamente. Essas mãos não foram feitas pra isso. Eu tentei. Mas não dá certo. É normal que vocês não tenham, tá? Mas não... Eu sempre faço esses paralelos com o mercado de trabalho. O mercado de trabalho não é sua mãe, não é sua casa, não é seu pai. Então, se você não tem, eles não vão passar a mão na sua cabeça e o seu bichinho sabe de nada. Vem cá, vou te ensinar tudo. Você vai crescer comigo. É muito bonito esse discurso, mas isso não acontece na prática. Então, pra vocês, o ideal é que vocês descrevam alguma experiência, mesmo que não tenha sido remunerada. Ah, eu trabalhei com um pastor ajudando na pregação. Trabalhei bem entre as... Não sei, né? Dependendo da igreja, pode ser que vocês tenham querido alguma coisa. Piadas à parte, tá? Não me odeio por isso. Eu trabalhei em algum serviço comunitário. Eu faço parte de alguma ONG que ajuda pessoas com isso. Bom, isso conta alguma coisa. Não, é uma experiência profissional bem, bem, bem experiência profissional. Mas, se de alguma forma você interagiu com o público, você ajudou alguém por um período de tempo, pelo menos, né, considerado que não tenha sido um final de semana, é melhor que vocês coloquem isso aqui porque vocês não coloquem nada, tá? E no lugar de vocês procurarem, quase praticamente inventarem uma experiência profissional, o CFI serve pra isso. Vocês vão botar no currículo de vocês. auxiliei o instrutor na sala de aula durante três meses e até substituir ele de vez em quando. Não vocês não vão escrever assim. Quando vocês já tiveram um módulo de Office, todo mundo aqui teve um módulo de Office, quem já levanta a mão ou digita um no chat. De Office 1, especificamente. Duas pessoas, três pessoas, vocês constituirão o currículo de vocês, no final do módulo. E como é que vocês descreveram a experiência. Como um campo específico, você vai colocar o nome da função que você exercia, o nome idealizando da função. No parágrafo de baixo, vocês colocariam uma descrição das atividades que vocês fizeram. E em uma linha abaixo, vocês colocariam um período, quantidade de tempo, de meses, mas especificando o começo da atividade e o término da atividade. O último é que isso é muito bom. De nada, eu já tento montar o currículo de vocês. Se fosse o módulo de Office comigo, garanto pra vocês que o currículo de vocês seria muito competitivo. Não sei como é que tá agora, mas depois quiserem que eu dê uma olhada, eu dou uma olhada. Vocês colocariam o CFI dessa maneira, o currículo de vocês, e aí vocês já estariam bem mais na frente do que os outros jovens, na parte da área de vocês que tá lá ainda, em busca do primeiro emprego. Quando um avaliador pega um currículo, tem lá, e diz que em busca do primeiro emprego, ele diz, ó, é uma carta em branco, é um jovem em branco, você teria que ensinar tudo ele de zero, certo? Então, tenta que pelo menos colocar alguma informação assim. E como é que vai funcionar o seu CFI em específico, João Maurício? É diferente dos outros, porque meu CFI, o meu único, o que eu pegar, ah, esse moleque vai sofrer. Vai sofrer sim, porque eu não tive isso. Eu fui jogado em sala de aula verde, pra me virar. Então, alguém tinha alguma dúvida, que eu não sabia como responder? Eu não sabia como responder, não fazia nenhuma ideia do que era aquilo, não tinha tido uma base, não tinha. E aí eu tive que me virar mesmo. Fui na malemolência, não, não sei agora, mas depois eu te explico. É porque eu tô ocupado com outra coisa agora aqui, tá vendo? Tô acompanhando as oito pessoas, aí depois eu te explico. Às vezes quiseram me derrubar, fizeram perguntas difíceis, me colocaram em situações mais difíceis ainda. Quando eu comecei a assumir turma de verdade, nossa senhora, pânico de multidões, eu sempre tive um problema, conversar com muita gente ao mesmo tempo, perder o foco. Essas dicas eu posso passar pra vocês como eu resolvi. Se, por exemplo, o jovem aqui do nada me perguntou alguma coisa, se a situação fosse contrária, se fosse ele que estivesse dando aula e eu perguntasse alguma coisa, qual o raciocínio dele? Parou da aula, pra prestar atenção na pergunta, pra voltar, pra não perder o andamento da aula, pra não ter que apelar pro slide, fazer uma leitura rápida e dar aquele me ideia de pouco, 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 não, era esse aqui que eu tava. Então, essas coisas a gente aprende na marra. Isso aí meu CFI aprenderia, porque todo mês ele daria uma aula no meu lugar. escolheria a aula, passaria o conteúdo pra ele e ele daria aula no meu lugar. É impossível, Maurício? É difícil, Maurício? Eu dou aula pra você, não. Nós temos a mesma capacidade. Nós somos da mesma raça, temos um cérebro igual. Você só precisa de incentivo e de técnicas. E vai que vocês se descobrem na função? Vai que vocês amam a docência como eu amo? Então, eu não vi isso. Nossa senhora. Mas, enfim, eu gostaria que pelo menos duas ou três pessoas das minhas turmas se inscrevessem. Vai. Fala, Maurício. Não, foi não. Mas, como você falou, que a gente vai apresentar, a aula, dá uma aula. É como se a gente tivesse apresentado, não é verdade? Sim. Imagina. Eu falo isso, mas não seria do nada. Eu não colocaria vocês literalmente do nada. Vocês acompanhariam aulas comigo, veriam como eu me comporto, como o sistema se comporta, e provavelmente vocês não ficariam com a turma como um todo. Não ficariam com o EAD ou o presencial, porque é tenso. É tenso. 20 pessoas aqui, 20 pessoas aqui, 20 pessoas aqui, 20 pessoas pra tudo quanto é lado, com gente batendo na porta, isso é uma loucura. mas eu diminuiria um pouquinho a carga de vocês ou pra falar só com a galera aqui no presencial, durante 20 minutos da aula, ou alguma coisa assim. Seria mais relax. E eu falaria de tudo antes. Mas uma aula é quase um show, gente. Você prepara um script e tenta se manter nele durante todo o restante da aula. Se você sai um pouco, se você foge, fatalmente isso acontece. Mas, a vida é que serve. Eu fujo uma porrada de vezes desse script. Então, pra vocês, queridos, é uma ótima oportunidade. E como é que vocês vão se inscrever? É só ir no ADMAR. Eu sempre fiz o nome desse negócio. Recepção. Recepção. Eu tenho que escrever a recepção na minha mão. Vocês vão lá, dizendo, ah, eu quero me inscrever pro CFI. Eles vão te dar uma pichinha. Você vai pegar a pichinha, preencher os teus dados. Aí, você vai esperar pela prova. E tem prova pra você participar do CFI. A gente não poderia colocar todo e qualquer jovem, porque tem jovens com dificuldade de direcção, de jovens que não tem o conteúdo básico. Ah, mas e o pessoal de TI que não vai poder participar, se quer fazer só o módulo? Às vezes, o aluno sabe muito mais do que a gente imagina. A gente tem que ter uma prova de nivelamento pra gente não colocar um jogo em 100% verde nisso. E aí, não tem como a gente ensinar tudo pra ele naquela hora. A gente vai passar as coisas em relação ao CFI. Não dar aula pra ele e depois dar a explicação do CFI. E aí, são duas coisas diferentes. A gente daria muito mais trabalho pra esse jogo. E, além disso, em dias de atividade do CFI, você não paga passagem. Você dá as que pagam com você. O valor de inteira, se você paga meia, maravilha. Ganha R$3,60 todo dia pra comprar de bom humor. Tá? De biribir. Mas cuidado com sorriso. Eu também... O que é legal que eu vou ser super conversando, trocando ideia aqui. Ô, Pablo, você é meu moderador, porque eu não sei como que eu tô olhando o tempo todo. Quando for alguma dúvida ou alguma pergunta pra mim, tu me avisa, tu me pergunta, tá? Porque se for só as conversas com o pessoal se divertindo aí, me xingando, tá tranquilo. Vamos lá. E agora, só os contatos da instituição. Caso vocês não sigam ainda, no Instagram do Cedasco, o WhatsApp da coordenação, eu vou escrever o meu número no nosso chat pra que vocês... A carteirinha... É uma carteirinha antiga que a gente só usou um módulo. Mas é a carteirinha de entrada daqui, né? É. Então, é... Porque é... Covid feelings, né? Quase não tem ninguém agora vindo no prevencial e não tem um... Eu tô aqui dentro e não tá a fazer. Eu só usei um módulo lá. Rapaz... Vocês pagaram por essa carteirinha? Mas não, eu não. Pelo menos não foi. Posto de você, né? Aqui tá o meu número. Isso aqui vai ser difícil. Vai ser divertido. Pronto. Passando aqui. Esse é o meu número. Já falei sobre as notas, tá? Dentre as coisas que eu falei, eu falei sobre as notas. E a gente vai... Eu vou fazer uma votação mais tarde. Se não for mais tarde, é na próxima aula sobre como nós vamos criar uma avaliação final. Eu sou bem democrático, tá? Sou super a favor de democracia. Acredito que no Brasil nós não viemos numa. Mas seria por isso que eu vou projetar essa realidade de sala de aula. Então, a gente vai ver se nós vamos fazer prova final ou vamos construir um trabalho. Não se engane. A construção de um trabalho talvez seja mais difícil que você chegar no dia da prova e responder as 10 questões. Agora, seria mais simples porque você construiria durante as aulas. Se não, seria só um dia. E se, beleza, tô lá pra fazer a prova. Dá uma dor de barriga nesse menino? Ele fica nervoso? Dá o branco? Ih, rapaz, é só uma avaliação. E aí? Entende? Eu já vi muito aluno. Eu não sei. Vou contar um exemplo de um aluno meu. Ele era excelente. Foi em todas as aulas. Todos os trabalhos ele fez comigo, mas no dia da prova ele tá bom. Ele travou de acabar o tempo da prova. Ele só tinha uma hora pra fazer a prova. Travou de... Ele não conseguiu escrever nenhum nome dele no papel. Ele era um senhor. Ele já tinha uns 45 anos. Acontece que todo mundo... Você nunca sabe o que tá passando pela vida da pessoa naquele momento. Aí ele foi me contar o que que tava acontecendo. Tava com problema em casa, com uma mulher, com um filho. Aí o tio Maurício foi lá e foi bem legal. Mas, né, era uma coisa que poderia ter sido evitada se não fosse... Isso é um modelo de avaliação. como no caso ele só aprova. Então, a gente vai entrar nesse consenso. Acho que eu vou fazer uma enquete dentro do nosso... da nossa turma do Classroom, tá? pra vocês me responderem se vocês não querem uma prova ou um trabalho final. Se for um trabalho final, já vou explicar como é que vai ser. A gente tá na turma de quê? De marketing digital, né? Se fosse um trabalho final, eu provavelmente pediria pra vocês construírem um marketing de uma empresa ou criarem uma empresa. Tá? Mas não tecnicamente, né? Bem mais na parte mais de apresentação. Então, a gente vai passar uma série de técnicas pra vocês, se não técnicas, programas pra vocês utilizarem na construção do marketing de uma empresa e aí a gente vê se seria mais viável esse método de avaliação fazendo um trabalho de apresentação final. O que é o que é o que, meu bom? Tá falando de um trabalho e criar uma empresa. Sim. Hoje nós vamos falar no conteúdo da aula do FII sobre alguma ideia sobre nichos de mercado. Eles já estão envoltando. Eu nem criei a enquete pra eles já estão envoltando. Nichos de empresas e de mercado. Principalmente nichos de mercado. Você cria uma empresa em cima de um nicho de mercado que você queria atuar ou que esteja em alta naquele momento. Um momento como o nosso agora de pandemia. Restaurantes, por exemplo. Restaurantes presenciais que você tinha que ir lá pra comer essa comida bonitinha. Ou eles se viraram uns 30 pra adaptar a realidade deles e conseguir realizar entregas mais rápidas. Ou eles todos terem prejuízo. E todo mundo teve prejuízo. Mas, no caso, além do prejuízo, eles fechariam. Então, eles dividiram e procuraram opções melhores de mercado pra continuar competitivos e continuar ganhando dinheiro. Então, vocês se inserem no mercado de acordo com as suas aptidões e também de acordo com as possibilidades atuais. Certo? Então, a gente pensaria na criação de uma empresa em cima disso. Com essa teoria. Eu tenho cara de mãe que vocês têm. Se eu tiver, eu sou dos 500. Eu tenho uma cara muito comum. Mas, eu não poderia fazer isso não, gente. Tá? Um negócio aqui aí. A gente procurou umas coisas melhores se não procurou isso. E, sobre as notas ainda, eu já falei do trabalho e já falei da frequência. Agora, tem mais duas notas aí de atividades e participação. Atividade, toda aula, todo sábado, eu vou passar uma questão, uma pergunta, uma enquete ou alguma coisa assim. Ela vai estar especificada no Classroom, vale nota. Além disso, se vocês não entenderem, não conseguirem visualizar que ela vale nota, ela é a única que tem uma data de entrega. 99% das vezes vai ser a data de entrega no mesmo dia, até meia-noite desse dia. Hoje, já está preparada a atividade pra vocês entregarem até meia-noite. Essa vale a nota de atividade. Ah, Maurício, mas tem duas atividades e essa outra? A outra, vocês vão me responder e também vai contar com uma nota de participação, porque eu vivo com esse chat gravado. Mas, às vezes, por outro, o aluno está lá, não, na dele, não quer dizer nada, está com sono ainda, está dormindo. E esse aluno não ganha a nota de participação assim. Se ele não digitou nada no chat, eu vou ver depois que ele interage comigo. Agora, se ele responder as duas atividades que estão no Classroom, aí ele ganha a nota de participação. Certo? Então, é essa nota que você acaba não ganhando quando você não vem para a aula ou não assiste o vídeo. Você teria que sempre fazer a atividade em si para conseguir ela, mas nem sempre eu vou avaliar para o mesmo dia. Então, perca a atenção disso. Ô, rapaz. Ô, Jackson. Deus está vendo, Jackson. Deus está vendo, eu vendo. Adivinha. Outras ideias. Remanejando a galera para a gente dar grato. E vamos seguir. Dito isso, média 7, nota e frequência 75%. Vocês têm que vir em seis sábados para conseguir 75% de frequência, tá? Que é equivalente a vir pelo menos 12 dias para o pessoal que assiste a aula na semana. Lembrem-se disso, vocês têm no máximo duas faltas em dois sábados diferentes. Falta, 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 falta sem deposição de vídeo, tá, Jackson? Eu peguei uma aluna ontem que ela não conseguiu, aliás, que ela estava sem internet, em casa para ver os vídeos e ela não assistiu no presencial porque ela não pôde em vídeo de jeito nenhum e, como estava sem internet, não podia assistir também no online. Então, é um caso muito específico, mas ela conversou comigo e disse que assistiria depois o vídeo. Então, eu mandei o vídeo e quando tiver com a internet ela se resolve. Mas agora, se você nem conversa comigo, eu não tenho como repor frequência. Não faço milagre, tá? Manda uma mensalizinha para o tio que a gente se resolve. Não fiquem aí por falta e não sejam reprovados por falta. É a coisa mais triste do mundo. mais ou menos que a gente se inscreve. Vamos seguir. E conteúdo. Vamos para o conteúdo. Eu já fiz um breve refreshzinho disso na aula passada, porque na aula passada eu dei a aula 1 e dei metade da aula 2. Eu falei sobre técnicas de marketing. Eu falei sobre como usar o marketing tanto na vida de vocês no que se respeitar ao mundo individual quanto na vida profissional. Porque o marketing está inserido em tudo, em todas as instâncias do nosso dia a dia. Técnicas de marketing estão muito atreladas à forma como você vê o mundo para que você sempre seja influenciado todo dia fazer alguma coisa. Isso aí, nossa senhora, eu já falei na aula passada. É uma ciência, literalmente. Depois de uma pesquisada sobre teorias de cores, se você já tiver uma aula de design gráfico, você já sabe mais ou menos o que é isso. Mas o marketing está inserido desde a hora que você entra em um estabelecimento na porta, nas cores que a pessoa escolheu até a forma como você consegue conversar com outra pessoa no que diz respeito ao atendimento ou então como a pessoa em si fala com você. Tudo isso está inserido num jogo, vamos chamar de um jogo, da pessoa te convencer a ser cliente dela. Certo? Então, se você chega num canto e a pessoa está super te bem atendendo, nunca pense que é porque a pessoa é um amor de pessoa, não é porque ela quer você e quer seu dinheiro. Sejam críticos nesse quesito. hoje é o que nós vamos falar. Tem um breve resumo. Acredito que a gente consegue fechar todo esse conteúdo e ainda inserir mais umas coisinhas novas que são as introduções da aula que vem. A aula que vem é inbound marketing ou marketing uma acho que a tradução de inbound como seria. Daqui para o final da aula eu lembro da tradução direta. O menino está chegando com 40 mensagens no meu WhatsApp. Quem está com o que é isso, gente? Quem está no WhatsApp, se vocês puderem dar uma olhada para mim o que está acontecendo no grupo, eu não posso ficar parando para para na aula para olhar o WhatsApp até agora. Mas se tiver alguém com um problema, tem que resolver. Parece que outra coisa a questão de organização e de marketing falei também na aula passada. Prince? Oi. Oxe. Pergunta para ele qual é o nome dele. E se ele colocou MKD1 na tela de login porque eu posso ter mandado ele para a sala de design gráfico e o professor ainda não começou a aula. aí é outra coisa. Sobre as rotinas também do marketing pronto. Organizando e gastando pouco. Quem é que gostaria de ter o próprio negócio? Digitem aí para mim no chat se você gostaria de ter o próprio negócio agora. E aí eu vou fazer algumas ponderações sobre isso porque, na minha opinião, é para ser o sonho de todo brasileiro ser dono do seu próprio empreendimento. Mas, pelo amor de Deus, com o mínimo de organização. tem gente que pensa que as coisas são fáceis de criar. Tiago MKD1 diz para ele sair da sala e entrar de novo. Tiagão, sai da sala e entrar de novo. Isso é o meu objetivo, né? Bom, não era o meu objetivo antes de eu começar a trabalhar no setor privado. Porque o setor privado traumatiza a pessoa. Mas, a gente vem em uma época específica que as reformas e a forma como acontece o mercado de trabalho agora, ele está ficando cada vez mais em saludo. A gente perdeu direitos trabalhistas. Então, agora a gente se reporta diretamente ao nosso contratante, a pessoa para que a gente preste serviço. E essa pessoa é um capitalista, é alguém que visa lucro, alguém que quer o máximo de você, te pagando o mínimo possível e lucrando o máximo possível em cima do teu esforço. Como isso funciona? Funciona da seguinte maneira. Antes, eu tinha... Ele já saiu então três vezes e continuou assim. Ah, mas se ele sair e passar ele para cá. Como é que eu mando o teatro, né? Teatro, eu mando o teatro, né? Ó, eu mando o teatro, né? Eu não sei mesmo. Eu não sei que a pessoa tem atualização nisso. Eu nunca atualizei o meu. Ah, não, mas se ele compartilhar a tela, vai aparecer a tela dele, não? Abrir tá um vídeo? É, eu acho que esse mesmo é... Abriu, isso deu certo, eu coloquei ele na turma. Tava aparecendo o alar e isso. O vídeo que eu coloquei. eu coloquei. Eu olho aqui de vez em quando, mas... Vou xingar! Ainda tem dois cantos errados. O Tiago, o Tiago, eu já recoloquei aqui. Aí, a outra pessoa também eu recoloquei na sala. Aí, vocês vêm e isso deu certo. Tava aparecendo o alar e isso é para mim, professor. Pronto? Tá no vídeo do Tiago agora, então ele tá na sala. Tiagão, Tiagã, cuidado na vida. Enfim, o bom que eu falo logo isso para quebrar algumas realidades na cabeça de vocês. Quem tá com muita pressa para entrar no mercado de trabalho, o pessoal do chat, dica de pai, se você acha que é festa e que você vai conseguir trabalhar e ganhar seu dinheiro e pagar as suas contas e ter sua autonomia, com um salário, meu bom, não. Se hoje tu sai do curso para encontrar um emprego qualquer ganhando 900 e acho que é 976 o salário agora? Acho que é 956 ou 76, o salário mínimo. Baixou o salário? 1.45? 1.45? É porque eu não tenho. Diga, meu bom. Marca o dia 1. Vou desculpar o mais valor. Eu não sei como é que é. É o único. É o único. Eu não sei como é que é. Quebrou a alça da mochila? Ei, hoje é teu dia, cara. É complicado. Enfim, se você está com essa pressa toda perdendo montagem de trabalho, aproveita o máximo que tu tiver de tempo em casa, o máximo que tu tiver de tempo com teu pai, com a tua mãe, fazendo as coisas pra ti. Porque quando essa carga pesar no teu ombro, aí você vai saber o que é a vida. Porque na hora que ela pesar, meu bom, quando tiver conta pra tu pagar e não tiver recurso pra fazer isso, quando tiver ameaçando cortar tua luz, quando tiver ameaçando cortar tua água, porque você não está conseguindo pagar, as coisas que você queria comprar e os gastos básicos, aí, meu bom, você está lascado. Por isso que a gente vai passar algumas técnicas hoje de organização. O Trello é um aplicativo que vai servir bastante pra vocês em relação a isso. Você tem uma tarefa, você tem um problema, você se programa utilizando o Trello e ele vai te fazer cobranças todo dia. Opa, está lembrando disso daqui de pagar essa conta aqui? Está lembrando de realizar esse trabalho aqui? Ele vai te ajudar bastante nisso. Oi? É, imagina. e você vai passando as etapas que foram concluídas pro outro ponto. Porque parte de um princípio de uma filosofia japonesa sobre como você está trabalhando. As coisas que você tem que fazer, as coisas que você está fazendo e as coisas que você já terminou. Certo? Isso aqui está aqui na aula de hoje. É bonitinho até. Mas eu gosto de passar essa realidade pra vocês porque eu vim dessa realidade de vocês. De ser jovem, de estar ávido por ganhar dinheiro e por trabalhar. Mas não é assim. Não é porque você está conseguindo o seu salário que você vai chegar hoje no mercado livre e encomendar o seu Playstation 5 que está a R$2.100. Bicho, você tem outros gastos, cara. Você tem outros gastos mesmo. Você tem passagem, você tem alimentação, você tem problemas de saúde. Quando você começa a trabalhar, você começa a se desgastar. Se a sua saúde irá 100%, do nada você tem uma bronquite, você tem uma tendinite. E aí, meu bom, saúde é caro, saúde é caro. Isso fica preto mesmo. Bicho, olha assim, pede para ele para ele tentar atualizar alguma coisa assim, porque ele é o único que está ficando preto e aí está meio computado. Não, mas ele quer abrir o celular. Ah, pronto. É só porque você está, provavelmente, vendo a tela de outra pessoa. Não, não é? Já era para revisar em gráfica, mas eu estava aqui e a nossa cidade estava preto. Ah, meu Deus. Eu não tinha que meia. Rui. Vai ficar pelo celular, mas está por aqui também? Rui. Está pelo computador também? Então vai contar pelo computador. Pronto. Dito isso, procurem empregos, principalmente, que não sejam exploratórios. Às vezes, você encontra aquela oportunidade que não pede experiência. Olha a rotatividade de funcionários daquela empresa. Isso é dica de vida e também não deixa de ser dica de marketing, porque marketing pessoal está incluso nisso. Se você vê uma empresa que não pede experiência profissional, ela deve ter algum motivo para isso. E esse motivo pode ser porque ela explora o funcionário até ele morrer. E ainda despede ele em três ou quatro meses. Conta-se. Quem levou? Exatamente. Então, se a empresa não pede experiência profissional, é porque ela faz alguma coisa que justifique isso. E um salário, hoje em dia, você não se vira sozinho de jeito nenhum. Bem que você mora sozinho, você tem aluguel, você tem água, você tem luz, isso daí já vai pelo menos uns 600 reais. Os 400 reais que você queria comprar aquele Playstation, compra um Playstation de 400 contas. Compra. que ainda tem comida para comprar. Comida é caro. Sabe quanto é que está? Um quilo de arroz? Um quilo de arroz? Cinco conto um quilo de arroz. Cinco. Um quilo de arroz. Um quilo de arroz. Então, e aí? Compra dois quilos de arroz, duas latas de óleo e aponta os 400 contas que você tinha para comprar o Playstation. Foi. Tá. Meu pai trabalhou com uma empresa e aí ficou... É a realidade do mercado de trabalho. Por isso que muita gente migra para trabalhar para si, para ter o próprio negócio, para ter o próprio empreendimento. Não é difícil, não é difícil mesmo. você segmenta o que você quer, procura um mercado, cria um MEI, começa a conseguir realizar as suas transações, ganhar o seu dinheiro e pelo menos você trabalha para si. Não pense que vocês vão trabalhar menos, mas você vai trabalhar pelo seu limite. Tá certo? Ele teve que procurar outra opção por questão de saúde. Então, isso é mercado de trabalho, gente. É essa dor aí e é essa tristeza mesmo. Mas, sobre o marketing, essa é a última das telas que eu tinha mostrado na aula passada, que ainda é um resumo sobre como você utilizar as suas redes sociais para te ajudar a dar uma alavancada nos seus negócios ou em você mesmo como profissional. Entendam? Isso eu falei na aula passada várias e várias vezes. Você é um indivíduo que se divide como se você fosse um ator. No mercado de trabalho, você tem uma máscara para a sua vida pessoal, você tira essa máscara. Se as duas coisas estão juntas, você nunca vai conseguir alavancar a sua vida profissional de jeito nenhum. Porque, primeiro, você não vai ser um funcionário organizado. Segundo, você não vai ter horário. Terceiro, você vai ser aquele tiozão que chega com aquela cara de que tu não as manguaças venenosa na noite anterior. Isso, só estou falando da questão do pessoal se misturando com a questão profissional. Agora, se as duas redes sociais principalmente são a mesma coisa, todo mundo vai saber o que foi tu por exemplo na semana anterior. O teu chefe vai saber. Não pode pensar que ele não vai dar uma pesquisada. Esse cara chegou atrasado ontem, né? Deixa eu ver o que ele está fazendo. Aí está lá, fulando no Pitombeira, fazendo check-in e batendo selfie. Ah, por isso que ele se atrasou. Ele disse para mim que a mãe dele estava doente. E a vitória pode ser que é mágica. Está um? Não, não. Está um? Então, claro. Obrigado. meu Deus. Eu deixo a minha cabecinha aqui. Oi. Eu ia ter esse... Não, é o... Você se sentiu esporado? Não. Ah, cara. Eu tinha duas marcas, assim, quando eu estava com o sedato aqui, né, o ensino falou, agora eu era do sedato aqui, e o ensino falou. Então, eu tinha lá que você gostar. Façam, se inscrevam para o CFI. Meu lado profissional, cara, ele é absoluto. Eu tenho muitos problemas pessoais, mas se eu trabalho para alguém, se alguém me der uma oportunidade, eu vou fazer de tudo para realizar as coisas que essa pessoa me pediu. Só que, meu lado profissional é esporado. As pessoas acham que, não sei, eu sou inocente ou alguma coisa assim. Não, eu só sou profissional mesmo. Então, eu vou chegar na hora que eu tenho que chegar, vou realizar as coisas que eu tenho que realizar e vou fazer isso da melhor forma possível. Meu pessoal não se mistura. Meu pessoal, eu sou completamente desleixado. Eu não tenho horário para nada. Eu como mal, eu inspiro mal. Tudo que eu puder fazer mal, eu faço mal. Mas, se eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Eu vou pedir que vocês sejam assim? Não. Não sigam o meu exemplo porque não é saludo. Não é saudável fazer esse tipo de coisa. Mas, tendem ser pelo menos 10% disso. se você tem um compromisso, age de acordo com aquele compromisso. Se você tem que chegar cedo amanhã, não fica jogando até 3 horas da manhã. Se você tem horários para cumprir, se esforça para isso. Se você tem uma função para fazer, não acumula todas as outras até chegar num ponto que você está completamente perdido sem saber o que fazer. Tá bom? Isso se converte também se você tiver um seu próprio negócio. Porque, uma pessoa que não é organizada, é uma pessoa que mistura o pessoal com o profissional, vai conseguir gerir um negócio? Se ela não consegue gerir a vida pessoal dela, digitem aí um se vocês concordam que ela consegue porque ela é um Batman. De manhã, ela é uma profissional maravilhosa que tem o Bet Cosmetics que consegue gerir tranquilamente. Ou, digite em dois se você acha que ela não consegue ser o Batman e que ela vai acabar misturando as duas coisas e gastando dinheiro que não deveria para fazer outras coisas. Aí, todo mundo concorda que a Bet Cosmetics não é o Batman. Ninguém é o Batman. O Batman é o Batman. Tá? Lembrei da frase dele no filme. Então, as rotinas do marketing. Como é que funciona dentro de uma empresa e como é que funciona pessoalmente? Primeiro, o que que o marketing faz? Ele traça objetivos, traça um caminho pelo qual ele vai realizar todas as atividades. Isso é o marketing empresarial. Então, eu tenho que saber o que que eu quero fazer com o meu cliente? Como eu vou captar esse cliente? Eu crio as estratégias para isso. A forma como você vai criar essas estratégias, a gente vai ver as técnicas aqui. Certo? Lembrando, a gente tem dois módulos de marketing. Marketing digital 1 e 2. No 1, a gente vê a instrumentação, os aplicativos, a forma como fazer e construir um marketing. No 2, vocês obrigatoriamente vão construir um marketing de alguma coisa. Se vai ser de uma empresa no geral, de corrente de toda a administração, vai depender do instrutor. Agora, se vai ser individual, também vai depender dele. Só que, aqui são as ferramentas lá, aplicação pura, direta e simples. Dentre as questões de rotina do marketing, está a de desenvolver e gerenciar as campanhas promocionais. Exemplos disso daqui são as campanhas do Sodasta. Também é como o marketing. Você quer atrair mais alunos. Então, você vai mostrar que a escola tem muitas opções de lazer. Campanhas lá do começo da apresentação do PowerPoint do BitPack. Deveria ser mais horas, imagina se a gente leva uma turma inteira. Só que cada pessoa custa uns 60, 70 reais para entrar lá. Aí, dinheiro demais. Mas, essas campanhas promocionais ajudam a alavancar o teu negócio. No caso da Beth com os médicos, ela começa... Fica um pouquinho mais barato, mas acho que a gente não entra literalmente como convênio de escola. Mas, eu posso fazer uma consulta depois para ter contatos. Griselton é o rei dos contatos. Dos contatinhos, não, mas ele é casado. Não posso fazer essa piada, não. Isso ficou gravado. Tchau, Griselton. A mulher vai gancar o Griselton mais tarde e vai dar um carão. Campanhas promocionais, por exemplo, que eu tinha falado da Beth Cabeliri. Eu tinha falado Beth Cabeliri. Beth com a Beth Cosmetics. A Beth Cosmetics está tentando alcançar públicos diferentes ou pelo menos aumentar a abrangência do negócio dela. O que ela faz? Faz uma promoção na Beth Cosmetics. Você compra a pomada capilar, a pomada que chama, aquela que você passa de um jazinho, a R$25,00. Em todo canto, é R$26,99. Ela baixa um pouco o preço durante um mês, um mês e meio, vende mais barato do que os outros. Ela vai deixar de ganhar um pouco de dinheiro? Não vai, mas ela vai vender mais. Ela não vai ter necessariamente lucro vendendo mais barato, mas ela vai ter mais clientes. No mês seguinte, a Beth volta a vender a pomada, mas o pessoal que comprava na Beth, se eles forem bem atendidos, se eles forem auxiliados durante a venda, eles não vão deixar de comprar na Beth porque o preço aumentou um pouco ou ficou igual aos outros. Eles não vão trocar de fornecedor só por isso. Se o preço está igual agora e aquela mulher me conquistou de outra forma, eu vou vender e vou comprar por lá. Entendeu como é que funciona? Daí você cria a ideia de promoção. Digamos, bom. Mas, na verdade, dia do tio Maurício falando uma coisa nova para vocês. Existe um monopólio. Você sabe o que é um monopólio? Monopólio é quando uma empresa em si ou uma prestigione de serviços é a única que presta serviços daquela função. Oi, oi. Oi, oi. Bom, bom dia. Escolha uma máquina existida à vontade, tá? O número da sala está lá no quadro e você vai colocar o seu nome e o sobrenome e eu vou te mandar aqui para a nossa sala para você não perder a frequência. Manejar de novo? se eu tenho que te remanejar se eu tenho que te remanejar se tu está em outra sala no quadro se eu tenho que te remanejar porque tu está em outra sala tu tem que sair da sala para pedir para entrar nessa. Aí eu consigo te jogar para a sala que a gente está agora. Tá certo? Então, o que eu falei das técnicas eu mudei completamente meu raciocínio entrou jovem tem grupo do WhatsApp se eu paro de falar eu me perco total eu não posso parar de falar porque aí o cérebro vai puxando uma coisa e vai puxando outra. Eu estava falando sobre monopólio monopólio é você ser uma empresa uma prestigione de serviço que é a única que presta aquele serviço ou vende aquele produto naquele lugar. Depende do nível de proteção que você tem se é o Estado que te garante isso aí são determinações diferentes mas no caso daqui de Fortaleza não existe um monopólio direto PagMenos Drogazil Famaça do Trabalhador tem várias só que os preços são muito parecidos só porque porque a PagMenos ela estabelece os preços as outras que se viram se eu quero um paracetamol a R$1,50 aqui eu vou vender um paracetamol a R$1,50 todo o restante ou vocês me copiam ou eu quebro vocês de alguma forma então todas as outras empresas vão acabar tendo que vender um paracetamol a R$1,50 porque ela controla e delega os preços aí você opta por comprar na PagMenos ou nas outras empresas mas todos teriam o mesmo preço Bicho A PagMenos é a mais cara de todas as outras deve ser mais barata mas só compram na PagMenos da maioria das pessoas ou eles vão pra outra A maioria das pessoas não compram na PagMenos e não tem mais nada já estão falando as outras é para a sua vida Contemple o poder de você ter influência no mercado é assim que funciona às vezes lá tem algum produto que consegue ser mais barato mas a maioria das vezes você vai comprar aquilo desodorante a R$12,99 sendo que a distância você compraria mais barato a única coisa que eu tô falando na PagMenos é a R$12,99 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 tem outras empresas tipo lojas de roubo vamos falar de lojas de roubo também aqui nós temos o que? C&A Render já acho eu e pronto essas são as grandes lojas de departamentos em relação a compra de roupas é grande? eu nunca falo de que isso eu tô falando de tipo departamento que vende literalmente todo tipo de roupa certo? aí a gente tem essas três lojas que você vai encontrar roupa de cama mesa e banho você vai encontrar roupas comuns estilo casual ou isso aqui que é quente frito desgraça roupas sociais elas vendem quase a mesma coisa elas estão sempre em todos os shoppings a maioria das vezes que você encontrar uma dessas a outra tá muito perto a Yashuela é quase do lado da C&A aqui no centro certo? o que que te faz escolher uma no lugar da outra? digite aí no chat se vocês acham que é preço digite aí no chat se vocês acham que é comodidade digite aí no chat se vocês acham que é só porque você passou na frente dela e ela entrou lá e foi no dia vamos ver vamos fazer o PC de mercado já que vocês são consumidores 4.0 João pegou meu rosto é, o João pegou meu rosto preços, preços eu compro no centro tem sempre opções de procurar alternativas diferentes mas as vezes a gente não sabe que essas opções existem centro fashion o banco 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 as vezes a gente tem literalmente só preconceito com essas coisas mas aquela tua pergunta de tartel que tu compra na Marisa a 50 reais tu compra 3 lá é aquele tecido até poliéster aquele sintético que dá não sei horrível algodão melhor deixa eu ver aqui como é que estão os nossos participantes 34 meu Deus o que está acontecendo para ter tanta gente hoje num sábado são as minhas dicas de vida será? é porque eu estou na água espero que seja depois eu vou bater outro print seguinte quem disse um dois ou três ou quatro o que te faz entrar em uma empresa que é exatamente igual a outra que vende exatamente as mesmas coisas ou preços muito parecidos é como ela se apresenta para você e como ela te atrai certo? isso daqui olha ele lá olha ele lá ele falou que foi pela propaganda questão de marketing digamos que eu estou na mesma frente de todas as lojas se a Marisa a C&A e as coisas são lojas coladas os preços são iguais a não ser que eu seja o consumidor preguiçoso que eu vá pela mais perto porque aquela aí está literalmente mais perto do meu pé que vai me fazer entrar em uma loja como essas é como ela me chama atenção é como ela se comunica comigo é se ela conversa diretamente comigo se ela me atrai como um consumidor específico todos nós somos consumidores específicos não é todo mundo que vai chegar numa de comprar qualquer coisa a gente quer aquilo se aquilo está disposto em três lojas diferentes a forma como a pessoa ou como o vendedor me apresenta aquele produto é o que vai me fazer escolher aquela loja e provavelmente eu vou comprar naquela loja de novo de novo de novo porque toda empresa sela pela fidelização do cliente você não quer que ele compre só uma vez não é interessante às vezes você não tem nenhum lucro na primeira compra dele a pessoa chega lá para comprar uma camisa porque estava na promoção como no caso da nossa eu fico apontando para ti porque eu lembro da analogia porque eu apontei para ti na hora daquela loja lá que eu tinha falado já esqueci é o doce de beleza não é Bet 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 Cosmetics pronto a Bet Cosmetics ela vai chamar a atenção do cliente como no exemplo que eu dei através de uma promoção se só um cliente for lá e comprar aquele produto a Bet não vai ter lucro e é lucro que move o capitalismo gente ela tem que vender muitos ou então tem que chamar a atenção de muitos clientes para que ela consiga de fato ganhar dinheiro vendendo isso tão barato Então a C&A não vai conseguir ganhar dinheiro Vendendo só uma camisa no dia que ela deixou aquela camisa R$29,90 Ela vai conseguir ganhar dinheiro se muita gente comprar aquela camisa Ou se Quando essa promoção for embora As pessoas que ela conseguiu vender Continuam comprando lá Aí ela vai tentar te fidelizar com o cartão Vai tentar te oferecer um cartão específico Para dar desconto nos produtos Vai tentar diminuir o gasto que tu tem de alguma forma Para que você ache que aquela empresa é boa para você Fidelização é a alma do negócio E vocês como futuros Marqueteiros e empreendedores Já pensem até que impedem de fidelizar o cliente de vocês Porque ter um cliente é uma conquista A mesma coisa de você conquistar o teu crush Conquistar a tua crush Chega lá, dá o teu jeito, dá o teu culo Sei lá, aluga aquele carro de som Com aquela propaganda cafona Para conseguir conquistar essa pessoa Vai continuar a conquista Só nesse dia, se não fizer mais nada Se tu daquele dia em diante Começar a falar com uma pessoa normal Ela vai ficar do teu lado Daquele dia em diante Tu nunca mais se esforçar Tu vai conseguir permanecer com essa pessoa Isso foi profundo Mas você não vai Ou você conquista alguém todo dia Provando para ela que você presta atenção nela Provando para ela que ela é importante Ou essa pessoa vai embora e procura alguém que faz isso Nossa, essa analogia foi perfeita Justamente Ou você casa com o dono da Riachoeira Aí é a solução para todos os problemas Seguindo Toda empresa Toda empresa tem necessariamente um time de marketing Então o time de marketing da C&A é composto por uma série de funcionários Todos eles que tem alguma habilidade ou capacidade Para trabalhar com o marketing em si Marketing é uma formação No caso, publicidade e propaganda também diz respeito a isso Mas se você quer permanecer competitivo É um ciclo que você tem que investir muito Principalmente em momentos como o nosso agora Onde o cliente não está mais tão fácil de aparecer na porta da tua loja Os clientes são preferidos para estar em casa Certo? Então ou você cria técnicas para atrair o cliente que está em casa Ou você não consegue vender Ou você cria formas de suprir a necessidade do cliente No nosso caso, do aluno Que está assistindo a aula aqui Ou você pede esse aluno A gente criou uma forma de cliente de entrar em contato com vocês Concordam comigo? Ou era isso ou vocês ficariam em casa? Então agora a gente tem uma forma do presencial Uma forma de acompanhar a aula por aqui E são as nossas técnicas De dar continuidade ao nosso trabalho É para isso que a gente contrata pessoas Que pensem nisso o tempo todo Para continuar mantendo vocês Para continuar mantendo o aluno No caso de empresas que vendem alguma coisa Para continuar mantendo o cliente e finalizando ele Então eu tenho que pensar em tudo Basicamente quando trato de marketing E aí Vamos agora para as ferramentas As ferramentas para nós conseguimos manter o marketing da empresa E eu faço sempre uma atrelagem Um marketing pessoal e condicional Porque eles andam basicamente junto Se você souber interpretar essas informações Primeiro de tudo Existem várias técnicas para você trabalhar com marketing de uma empresa A questão do e-mail marketing A questão do blog São ferramentas que você pode utilizar Para bombardear de informação ao teu cliente Chateando ele a ponto dele de prestar atenção Quem nunca aqui recebeu vários e vários e-mails de alguma loja Se vocês não sofreram com isso Vocês são privilegiados Porque eu recebo e-mail de loja Que eu não faço a menor ideia de que existia Eu vou lá e clico para saber o que é Primeiro com cuidado para não ser vivos Mas segundo eu sou apresentado a um universo novo Eu só fico me perguntando Como essa empresa chegou em mim Mas elas tem formas Eu vou até citar ela De agora vou dar uma passadinha aqui Cadê? 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 Vou passar a aula quase toda Eu não vou achar esse negócio Eu passei a aula toda e não achei É uma das ferramentas Pronto É esse meio chico Esse último aqui de baixo Eu fui apresentado a essa ferramenta E descobri que através dela Você cria uma informação E você começa a passar para e-mails de pessoas Assim você capta o e-mail das pessoas E aí você pode enviar as promoções da sua empresa Então você primeiro oferece alguma coisa Cadastre-se aqui na minha página Para você ganhar um arquivo Um e-book, um pdf Uma música de determinada pessoa importante Que chame a atenção No caso eu crio algum produto Que seja útil para aquela pessoa Ou útil de uma forma generalista Para que ela se cadastre E me envie o e-mail dela Depois disso Com o e-mail dela Eu faço o que eu quiser Exatamente Se eu tenho uma empresa para vender cacto Quando eu tiver o e-mail dela Eu vou mandar Vê os cactos para ela Ela vai ficar recebendo os cactos Vai ficar se perguntando Eu não quero comprar um cacto Um dia Ela vai passando a vez Que o cacto vai lembrar de mim Mas é uma das técnicas Que eu tenho Para começar a bombardear De informações Pessoas que eu não conseguiria Alcançar normalmente Entendem? Eu não teria como chegar no Deixa eu ver aqui Como é o nome Como é o seu nome jovem? Elton Ronald Ronald, pronto Eu não tenho como chegar no Ronald Se eu nunca tiver visto o Ronald na vida Se eu nunca tiver entrado em contato com ele Eu não tenho como chegar Mas ele é um potencial cliente para mim Todo mundo é um potencial cliente para mim Como empresa Ou como marqueteiro de plantão Então eu tenho que criar uma forma De chegar nele Independente se ele já veio até mim Ou se eu conheço ou desconheço ele Isso é uma maneira Conquista da pessoa Oi? Conquista da pessoa Sim No caso aqui A primeira conversa com ele Depois eu vou conquistar Eu vou oferecer um Big Big E dizer Olha assim Eu te pago É um calzone E vou trabalhando na ideia da conquista Entendeu? E aí Primeiro eu tenho que ter contato com você Para depois te conquistar com o cliente Entendeu? Vocês podem Como Marqueteiros individuais Como pessoas que estão Criando o próprio negócio Ter acesso a essas ferramentas E utilizar essas técnicas Para conseguir os clientes de vocês Tá? Não se enganem Por mais que o seu negócio seja pequeno Se você investe nele dessa forma Aí que ele vai crescer Agora se você espera Sendo boca a boca Divulgando através Só da tua página no Instagram Você vai sempre ficar restrito A ter 500 600 700 800 seguidores Ou você cria uma forma De aumentar essa amplitude De clientes Ou você vai sempre Ser estagnado Porque se você estagna Você nunca vai pagar Muito mais Nunca vai receber muito mais Do que você já gasta Com o teu produto Com o teu negócio Tá? Vamos falar de lucro e já gasta Além disso Além da questão dos e-mails De cadastro E de praticamente Ser uma caixa de spam De informações Para outras pessoas Eu posso criar blogs Posso criar páginas Eu posso criar um site em si Uma identidade Para deixar todas as minhas informações Daquele meu negócio lá É ideal que eu faça isso Só que Entra naquela questão de novo Se eu tenho essa página Se eu tenho esse blog O que que garante Que o Ronald vai acessar Essa página Esse blog Eu não tenho o alcance máximo De todas as pessoas no mundo Eu tenho que criar uma forma De divulgar isso Mas eu tenho que ter isso Para pelo menos poder divulgar Certo? É melhor gráfico Gráfico Ou orgânico Como assim? Gráfico orgânico Por exemplo Na Pet Cosméticos Que ela tem atualmente Um portfólio E capacidade De pelo menos lidar Com mais 2 mil pessoas Se tu investe Do nada E consegue Começar a chamar a atenção De 10 mil pessoas Tu não tem nem estrutura Tem um negócio Tu não vai conseguir vender Porque não tem produto Não se organizou para isso Então você Ou vai gradativamente Alcançando essas pessoas Ou tu mesmo Se dá um tiro no pé Aí eu te pergunto Se na página dela Ou se nas informações dela Ela consegue Do nada Esse boom de clientes Vai ser bom para ela Vai ser bom para a visibilidade Mas como organização Como a empresa Se ela tiver isso tudo De informações de pessoas Para captar Ela que vai começar A perder dinheiro Porque se ela não consegue Prestar o serviço Para a quantidade Público que ela tem Aí ela se ferra Certo? Imagina você Vou Cortei o relacionamento Com a Beth Pensei dela Vamos pensar Numa empresa Que você criaria Diga uma coisa Que você gostaria de criar Aí eu tenho que apontar Lembra do É Não é Tauan Não é Tauan É o Pablo Lembra do Pablo Da semana passada Que me arrumou 28 apelidos diferentes No meu chat É ele aqui Pablo me diga Um negócio Que você gostaria de criar Agora tá aparecendo Olha Estiloso Vai lá Uma coisa que eu queria criar Que todo mundo Sempre tem Assim Pode ser uma coisa Muito abstrata Mas todo mundo Já conheceu uma coisa Poxa Isso aqui Eu ganhei de dinheiro Com isso Eu sou bom Eu sou investido Eu sou cuidar Na verdade Eu sou do nome da música Tem uma coisa Que eu vejo pouco Aqui em Fortaleza É venda de fone Para música Específico Que é muito caro E não tem E escreve lá A pronúncia é meio difícil Acho que o pessoal Não vai entender Vou botar a câmera Aqui com a minha cara Tá lá Continua Então Para a mesma carne É chato Mas tu é músico Sou no uso Ah Tu investiria Em você como músico Ou nos produtos Para vender Produtos para vender Tá bom Vamos lá E aí Tem que pensar No público disso Porque já é uma segmentação De mercado Tu acha que tu conseguiria Vender quantos disso Se tu tivesse começando agora 100, 150 Você conseguiria Com os contatos Que você tem Vender tudo isso Meus contatos Sim Os 50 50 Ótimo Seria uma forma De começar Isso é uma idealização Obviamente Tem todo um processo Por trás Mas dos 50 Se tu conseguisse vender Os 50 Quanto é o preço De um produto como esse É muito variável Vai de 50 reais Até 10 mil reais 50 mil mais A gente está tentando vender 50 fones Para pessoas que tu conhece Tu já viu Quanto de dificuldade seria Tu teria que comprar Esse fone antes Para revender Ou teria que ter Um contato antes Para revender Se tu já começa Investindo Em publicidade massiva Se tu tem um produto É Olha aí Olha o passo Acima das pernas Aquela quebrada De contexto Que vai te dificultar Muito mais Que te ajudar Aí imagina Que na tua página agora 100 mil seguidores Tu conseguiu Mas as pessoas Todo mundo lá pedindo Fone 100 mil fones A gente está falando Isso É complicado Cara É complicado Então você tem que Se organizar Também de acordo Com o que você pode Fornecer Então Vamos usar A lógica do Pablo Agora de exemplo A gente cortou A relação com a Beth Toda vez que eu for citar Um exemplo Eu vou tentar trazer Para essa tua realidade Mas se tu é músico Por que tu não investe Na carreira Tipo Publicando os teus trabalhos Criando uma página Outra já tem Porque tipo assim O ramo da música É um ramo meio assim Não tão grande Como outro ramo Assim como Advogado Essas coisas Porque O ramo da música Cara É um reconhecimento Muito baixo Como É eventos também Tá tendo Problemas agora Que não é carteira Estrada nem nada E tipo Para chegar A base mesmo Para trabalhar Para ganhar a vida Como músico É muito trabalho Gente, força E muito estudo Muitos deles Só conseguem Debo Debring Essas coisas Então Eu prefiro investir Para vender Instrumentos Que vende bastante Instrumentos Foram essas coisas Do que trabalhar Com música E também É bem aleatório Porque já como Não é carteira assinada Não tem remuneração Você não perdeu o emprego Abre um MEI Abre um MEI Para que serve um MEI? Você sabe? Meio para música Fazer o que? Vender Não Eu vou te explicar Já já Se vocês entenderam A ideia De por que eu pedi Para ele abrir Um MEI Digite em 1 Se vocês não entenderam A ideia De por que ele abriu Um MEI Digite em 2 E se vocês não sabem Nenhum Que é um MEI Digite em 3 Tipo assim Música Ele é pago Com cachê E nem sempre Está dando show Como agora Na pandemia Muita gente Trabalha com música E está sofrendo Bastante Tem amigo meu Que consegue Sobreviver Por causa Que ele já tem Já muito contato Trabalharam em live Mais lindos Outros que eu tenho Que conheço Não trabalham mais Vão sem trabalhar A maioria está digitando O que? 3 3 3 3 Então Vou explicar para vocês O que é o MEI O MEI é o microempreendedor É uma forma de você Se garantir no futuro Porque se você não trabalha Com carteira assinada Você não está contribuindo Para a previdência E se aposentar Vai ser um processo Bem difícil no futuro Ainda mais agora Que nós estamos esticando O prazo No período De anos De contribuição O que é o MEI? O MEI paga Por essa questão Da aposentadoria Ele paga uma taxa De R$50 E é o equivalente Financeiramente A ele ser um funcionário De carteira assinada E estar contribuindo Para a previdência Então Os tempos que ele passa Como MEI Se tu passa 20, 30 anos Contribuindo como MEI Tu vai conseguir A aposentadoria Do mesmo jeito Só que com o salário Com o salário em si É um salário mínimo Mas pelo menos Você se aposenta Eu não estou falando Da ideia do MEI Porque tu disse Da dificuldade Em relação A questão Da carteira assinada Você vai pagar O MEI Com o dinheiro Que você conseguir Do seu show Mas pelo menos Você está garantindo Um futuro Que você Em relação A transição De trabalhar De carteira assinada Ou não trabalhar No meu caso Quando eu era autônomo Eu tinha o MEI Para qualquer área Que vai chegar Dicas de pai também Como é que você Cria um MEI? Você vai Não vai Tipo o que tinha Qualquer um deles Vai na seção Do MEI Você leva As suas documentações E você cria Você pode ser um MEI Para vender serviços Você pode ser um MEI Para vender produtos Você pode ser um MEI Para ensinar Você pode dizer assim Eu sou professor Abuso de informática Como é que vai funcionar O processo Você vai emitir Uma nota Dizendo o quanto Você recebeu Ou o quanto Você ganhou Em relação Aquele serviço Prestado Você vai enviar Essa nota Para a pessoa Para comprovar Esse serviço E você vai pagar Todo mês No MEI Acabou É assim que você Comprova Que você tinha Renda Que você trabalhou E é assim que você Consegue garantir Um futuro A sua apresentadoria No caso do músico Eu conheço um cara Que ele é namorado Ex-marido De um amigo amigo Ele ganha dinheiro Com shows Mas para o que? Abrir É assim Não Teoricamente Tem que já Trabalhar Para o trabalho Para o trabalho Se for do nada Se você tiver 18 anos E você quiser Abrir um MEI Você vai Do nada mesmo E você começa A pagar Essa sua Aposentadoria futura Você pode ter Um MEI inativo Se você não Se está prestando Nenhum serviço Agora E você continuar pagando Você não vai continuar Garantindo isso no futuro Certo? É uma forma De você Que não está Com a carteira assinada Conseguir garantir A sua aposentadoria No futuro Agora Disse Não foi uma dica De paz De nada Mas vocês vão Atrando a carteira De vocês Ou então Atrás De pelo menos Encontrar Uma forma De ganhar dinheiro Diferente Mas Pensem no MEI Uma opção Meio Ajuda bastante No teu caso Feito 2018 Começou a cantar Em shows Arrumar Um barzinho Para tocar Não sei o que Toca Se der É realmente É difícil Tocar no barzinho Se for um pagodinho Se for uma coisa Assim Dá para ver Depende do negócio Se for forró Você acabou de ganhar Meu coração Imagina Pabllo do forró O Pablo poderia investir Nessa Em dois ramos Diferentes Ele tem duas segmentações De mercado Duas Tanto a questão Dos produtos Para vender Ele já pensou nisso E o show Também que ele pode investir Como se fosse Em duas carreiras Se ele for Uma pessoa organizada Ele pode trabalhar Completamente com as duas coisas Pode criar um sistema Para você Realizar as vendas Aí Em questão de frete A gente vê como é que fica E criar Todo o teu Arcaboço de informações Uma página independente Como o Pablo cantou É que vocês Não reconhecem o Pablo Ou vocês conhecem o Pablo Não o Pablo do Itá O Pablo do Brega Se não conhecem Na declaração de vocês Vocês nunca foram perturbados Domingo de manhã 5 da manhã Com um vizinho Eu ia chamar ele de curva Mas eu acho que Eu não posso falar isso Para crianças de 14 a 16 anos Deu para entender Eu tenho um vizinho Que faz muito isso Eu fui acordado Por Pablo durante anos E eu vi aquele cara Enfim O Pablo Não o cantor O nosso O cantor também O nosso querido amigo Aluno Pablo Ele pode investir Na carreira dele Através Das redes sociais Que ele já utiliza Vamos citar aqui O exemplo do Instagram Que é uma rede social Que eu me arrisco A todo mundo dizer que tem Todo mundo aqui tem Instagram Quem não tem Instagram Digita Eu não tenho Instagram E eu sou um multidão No chat Todo mundo tem Tem que digitar isso É porque todo mundo tem É uma rede social Alguém falou que não tem? Ótimo Como é que funciona o Instagram? Quando ele foi criado Há algum tempo atrás Ele era basicamente Um Facebook Sem solicitação de avisagem Sem chat Para você conversar tranquilo E ele foi evoluído No começo Ele só era Os comentários da foto Mas isso aí tem muito tempo Tem muito tempo mesmo Até porque Eu não comecei a usar daí Quando ele começou A incrementar coisas Aí teve o chat Aí teve Os feeds Dos stories Um pouquinho depois Já foi poder Exatamente Todas as ferramentas Foram trazendo Para o Instagram A possibilidade De você trabalhar com ele Tá? No caso Da Como é que é o nome da Eu falei que eu não ia mais usar Aquele exemplo Da Beth Beth Cosmetics Qual o teu nome? Eu estou te chamando de Beth Tá, não? Vitória Vitória agora é Beth Eu estou brincando Vitória Cosméticos Do Pablo Cantor Eu vou chamar O que eu vou cantar Showman, claro Pablo do Showman Não, eu estou pensando Uma coisa melhor O que é que tu toca? Gente A gente toca o violão O que é que eu faço? Pablo do violão Tem que ser Tocar bastante coisa Pablo do teclado Fica melhor Pronto No caso No caso dessas duas Pessoas Desses dois Já estou começando A interpretar vocês Como pessoas jurídicas Se eles quisessem Investir na carreira deles Só utilizando o Instagram Da dia certa Porque o Instagram Tem visibilidade Como rede social E tem ferramentas Que te permitem Atrair público Ou chamar pelo menos A atenção Obviamente que Eles teriam Uma segmentação Menor Porque o Instagram Não é tão universal A ponto de você só Criar uma conta E tudo mais Eles teriam que investir Em marketing Eles teriam que investir Na capacidade de pessoas Que podem acabar Encontrando o trabalho deles Mas se eles quisessem Começar a falar Poderiam Olha só Aqui eu tenho um conceito De leads no Instagram Quem aqui sabe O que é um lead? Digite pra mim No chat O que você acha Que é um lead? 30, meu João 30 Se eu te incentivar Valendo Dois pontos De participação 30 O cliente ideal É uma boa definição Mas um lead É um provável cliente É naquele processo Que eu tinha falado Sobre a compra De um produto Em uma loja De departamento Quando você bombardeia O cara com informações E você faz ele chegar lá Na tua loja Quando você Na calçada Da loja em si Você consegue convencer Alguém A entrar Aquela pessoa Já entra ali Naquele ponto Como se fosse Não provável O lead teu Não provável A pessoa que vai Vender ou comprar Alguma coisa pra ti Um cliente futuro Ele ainda não é Mas ele pode ser Um lead no Instagram No caso deles dois São pessoas que chegaram Na página dele Visualizaram os produtos Dele estão lá olhando É como se a pessoa Estivesse lá Numa prateleira Das americanas Vendo do barco de chocolate Ela não comprou ainda Mas ela pode comprar Se essa pessoa Já tá lá Tem que criar Alguma forma De fazer com que A pessoa ou fique Ou compre O que você tá vendendo Já ter o lead Já é metade do processo É aquela pessoa No atendimento É aquela pessoa Que tá te ouvindo Aí tu vai usar Das coisas técnicas Pra convencer ela A sair daquele processo Que você só um lead E ser um cliente de verdade Certo? Então As formas como Eu posso tornar alguém Um lead no Instagram Como eu vou chamar A atenção dessa pessoa O Pablo Dos teclados Ele pode criar Qualquer uma dessas coisas Que ele vai começar A chamar a atenção Cria tua página Bicho Você já tem um Uma profissional Tu cria A parte da tua pessoal Ou então Tu coloca na tua pessoal Um link pra profissional Não coloca o contrário Isso aqui você queira Mensagens da DM As ferramentas Que o Instagram Dispõe pra fazer isso Nossa São diversas Eu só não abro Meu Instagram aqui Porque Acho meio arriscado Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa Tem algumas mensagenzinhas Só E post de bobagem Porque eu posto muito bem Mas se eu quisesse E se eu tivesse necessidade De usar o Instagram Como rede social Pra isso Poderia fazer perfeitamente Vamos lá Pra lista Link na bio Quem foi que já viu Um perfil de Instagram De alguém com link na bio Todas as promoções Que eu já vi Em relação As coisas que eu já pesquisei As pessoas disponibilizavam O link na bio Do Instagram delas Estava lá bonitinho A página em si As postagens E tinha um link de página Algumas pessoas Colocam bobagem no link Mas se você está trabalhando Para o Instagram É interessante que você Coloque alguma informação Ou alguma página útil No link da bio Você pode, por exemplo Colocar o site Onde você vende Os seus produtos Você pode colocar Um site Onde tenha contato Direto Opa Quem é que não bota o Instagram Como privado Se vocês não fazem isso Gente Qualquer pessoa Vê as coisas de vocês Qualquer pessoa Você perde Perde o charme Se a pessoa Não Olha Quer mais uma dica Mais uma dica de pai Mais uma dica de pai Assim Se você deixa o seu Instagram aberto Qualquer pessoa chega lá E diz o que Ela olha as suas informações Ela nem te segue de novo Você não gera nem a curiosidade Da pessoa querer te seguir Então é bom Não deixar aberto Deixa lá tudo Oculto Pelo menos um seguidor Tu ganha Ou ela só vê a fontinha Lá inicial Business Tudo é business Você pode usar os seus histories Cara Assim Arrasta pra cima A de queira Maravilha Você sempre vai falar Nossa Eu já ouvi muito isso Afonso Padilha Que elas usaram ele de exemplo Dizendo que eu parecia com ele Afonso Padilha Por ser uma pessoa Que tem Muita mídia Ele faz isso de piada No show dele Mas ele sempre diz Que ele paga as coisas dele Com o history do Instagram Ele fala Tá lá naquela empresa Naquele local Abre o Instagram dele Tem 500 mil seguidores E ele mostra a empresa Mostra na galera Que eu tô consumindo Isso aqui E tal Aquela loja Ela vai ter gastado a comida Pra o cara Ou o produto em si Que ela deu pra ele Mas ela vai estar ganhando A visualização De umas 500 pessoas Então um history aí Ela já conseguiu Muito mais Do que ela Acabou cedendo pra ele Então tirem a ideia De como é que isso funciona E do ponto Essa ferramenta Pode ser importante Os ads do Instagram Eles são sempre propagandas Então eu acho Que você pode habilitar Isso como opção Quando você cria um Instagram Que diz respeito A pessoa pública Porque você pode fazer isso Inclusive outra dica De pai Se você quer Saber quem foi Que visualizou O seu Instagram Tem algumas opções Que você habilita Em relação a tornar Esse Instagram público Como se fosse Uma pessoa pública Como se fosse um famoso Que aí todo mundo Que visita Você sabe Que foi Isso da própria ferramenta Você não precisaria Baixar um software Que é isso Tio Maurício faz Pronto É o termo correto Conta comercial Eu acho que você Não pede nada Não fica demonstrando Que você é uma conta comercial A não ser que você Troque alguma informação Senão vai aparecer Só uma conta comum Olha só O que ele falou Foi o Osmar Acho que a última vez Que eu vi um Osmar Na vida Ele tinha 80 anos Cara, teu nome é raro Agora Teu nome O último Maurício Que eu vi Ele tinha uns 48 Já Maurício Maurício é mais raro É tipo um Pikachu Shine CTs Imagens publicadas Citar URL Em vídeos Além disso Parcerias Tags Tags é um negócio Muito de Twitter Mas se dá pra adaptar Pro Instagram Você pode utilizar Uma tag E levantar uma tag Não seja Aquele tiozão Que pega uma foto Abusa E coloca 38 Tags diferentes Como se ele fosse Influente de alguma coisa Em 20 a 30 Em 20 a 30 Eu já vi gente Tem um carinha Que faz tatuagem Que eu conheço Que ele Obviamente Tem um negócio dele E quando ele vai Postar alguma coisa Ele posta 30 tags diferentes Metade não tem a ver Com o que ele fez Ele só posta Por postar Você fica assim Gente Esse tiozão Está realmente incluído Digitalmente E as transmissões Do IGTV Gente do céu Isso aí tudo É só uma rede social Facebook Facebook não tem tantas opções Mas vocês podem utilizar Também Como profissionais A rede social Facebook Tá bom? E agora Vamos pro arcabouço De possibilidades De ferramentas Trabalhando como Marqueteiro Todas essas aí São ferramentas Que vocês podem ter acesso Algumas delas são pagas Outras não Tá? Pra você investir No teu marketing Pra você investir Como ferramenta de marketing E eu tenho até Uma explicaçãozinha do lado De pra que ela serve Em relação ao marketing Se você quer Criação de projetos Ou pelo menos Organização Do que tu está fazendo Na tua vida Use o Trello O pessoal que já está aqui Baixem o Trello No celular Tá? Você que está em casa Daqui a pouco a gente vai fazer isso Pra fazer alguma atividade Com Trello Então já vão baixando Trello na Play Store Pra ser uma das atividades De hoje Acho que são uns 10 megas Não tem pena Do teu 3G não Tá? Vai estar assistindo A live mesmo Se tu quer fazer Alguma pesquisa Com palavras-chave Pra você realizar Alguma filtragem Pra você Ver em relação A competição De mercado Tipo lá Existe 50 mil Pablos No teclado Então eu quero Fazer uma filtragem Pra não ser mais Um dos 50 mil Então Eu pesquiso Pra ver se já existe Alguém com isso Artes e imagens Tem o Canvas Você pode fazer Com o Photoshop E as Outras ferramentas Que vocês utilizarem Aqui Aqui eu trago Uma opção diferente Se eu não me engano O Canvas É gratuito Criação de anúncios Com AdWords Vocês já utilizaram AdWords alguma vez na vida? Não AdWords Tá lá na página Do Google Normal Do lado Tá aqui Alguma coisa É um site Da Estácio Na lateral É Clique aqui Pra ter mais informações Sobre Você clica E lá É a famosa Propaganda Tipo A maioria das pessoas Não vê mais AdWords Porque Vocês tem o que? Lá de bloco Além do pop-up As próprias informações Às vezes Bate o olho Em uma página web E ela tá meio podada Parece que tá faltando Algumas informações O texto tá muito pro meio E tem um espaço Branco imenso Pra um lado Um espaço branco É o espaço da propaganda Mas você não tá vendo E como é que funciona A questão da propaganda? Se tu coloca Várias e várias propagandas Em uma página Tu ganha dinheiro com isso Só se você tiver Muita visualização Se no caso do Pablo aqui Ele cria a página lá Pablo o cantor É o cantor Então Tão pensando Daqui a pouco A gente chegou A ideia boa Pra tu colocar Na tua página Tá? Tô sintetizando De Pablo do teolão Foi pro Pablo do teclado Depois Pablo é o cantor É porque o Pablo Já aparece o nome Meio espanhol Então Enfim A gente vai pensar Nessa possibilidade Ele cria a página dele E começa a investir Em AdWords Vai ter a chateação Do cliente dele De visualizar a propaganda? Vai Mas ele vai ganhar Umas possibilidades De dólar Toda vez Que alguém Visualizar a propaganda dele Não é muito não Tá? É 0,123 centavos Porque se fosse muito Todo mundo fazia Mas precisa principalmente Ter uma página Com muitas pessoas Que seguem Ou ter uma página Que tem diariamente Muitos visitantes E também fazer esse contrato Com o Landworks Aí vai dar certo Tá? Mas você não vai ficar Belenado com isso não Tá? Calma aí Eu vou citar só um exemplo Alguém lembra Do Leningia? Quem? Leningia Aquele portal de memes De 2000 Da época Que assim O meme nem existia O meme começou a existir O Leningia já existia Aquela primeira versão Dos memes Que era só aquelas Fiburinhas Assim É O preto e branco É Tinha Cada um tinha um nome Tinha o Megusta Tinha o Pronto Lá foi um dos primeiros Portais Que começou a importar isso Ainda bem que não lembrava Dos outros mais estranhos Mas lá Basicamente é uma página Que tinha muitas visualizações Então e como é que eles ganhavam dinheiro? Se Ninguém tinha que comprar nada Não pagar nada Na página em si Você não clicava Pra fazer download De nada Você não pagava pelo serviço Porque eles ganhavam dinheiro Com o Adloads Quanto mais gente Visitou naquela página Específica Mais ganhos Exatamente A questão da edição de vídeos A edição de vídeos Do YouTube Nem é tão boa Mas tem outras plataformas Que vocês podem utilizar Pra fazer a edição Dos vídeos de vocês Ou você grava continuamente Tipo eu aqui Durante duas horas e meia E cantar E produção de conteúdo Com o Blog Produção de conteúdo É caso você não queira Necessariamente Pagar pela hospedagem De uma página Então é só procurar Uma ferramenta alternativa Que aí você baratia Mais ainda os seus custos Só que tem algumas limitações Em questão de visualização Você nunca vai conseguir Tanta coisa Como se essa página Fosse só sua É só pensar um pouquinho Sobre isso Tá bem cortado Não é ali O primeiro coisa Será que é Com o Google A edição de conteúdo Eu não sabia Que ele ia ser O melhor O ponto É o seguinte E o último Que eu já tinha comentado Mais cedo Que é daquela Maracutaia De conseguir o e-mail Do povo Para depois Usar e abusar Esse meio Tipo Se eu não me engano Acho que uma das aulas É sobre isso Então a gente vai aprender Como Chegar no cliente Se a gente tiver O que a gente vai fazer Depois disso Com o contato dele E para o critério de vocês Vocês são os marketeiros Eu só estou ensinando Agora Cuidado com o meio dos outros Para não acabar Enchendo o saco O cara de graça Dessa daí Tem um destaque Isso no Trello Que é a ferramenta Que a gente vai utilizar hoje Então eu já pedi Para vocês baixarem o Trello Vem para celular Não evita para o nada Não 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 Alguma coisa Do que Meu boi Diga aí A gente repete Da parte do ministro A gente não sabe O ministro Ficou interessada Né Tanto Interessada Dizem que não é para ouvir Não Vamos ver para ouvir Vou falar mais perto Agora E aí A gente vai Já para o momento Final da aula Onde eu vou falar Sobre o Trello E passar as atividades Para vocês Mas antes Eu vou falar Sobre a filosofia Do Trello Que é o Kanban Como já tinha dito Kanban É uma expressão japonesa De uma filosofia De organização Não existe um povo Mais organizado Que japonês Já a gente pode dizer Que talvez no máximo Chinês Porque chinês também Não é de Deus O que aqueles caras Conseguem fazer Com o espaço Que eles têm para viver É complicado Mas O povo oriental em si Tem muitas qualidades Que a gente pode apontar Como Verdadeiros ensinamentos Entre eles Disciplina Organização Autocontrole Coisas que o brasileiro Nunca vai aprender Porque não é da nossa cultura Nós somos Temos várias origens Diferentes Misturas de sangue Diferentes Então Necessariamente A gente pega Qualidades de defeito De muitas etnias O japonês O oriental Em si como um todo Até biologicamente falando Já é mais tranquilo Agora a gente não Nada O cara pisa no teu pé No ônibus Então não vai olhar Para ele E esperar Que ele diga desculpa Porque ele não vai dizer Desculpa Para a primeira conversa Ou seja Vai olhar pistola Para o cara No fundo do olho dele Tipo O cara vai olhar Mais pistola ainda Nem se falaram ainda Mas Para juntar Uma faculha De um sentar a mão Na cara do outro Depois Isso é o Brasil E além Desses problemas De comportamento A gente também tem Muita dificuldade Com organização Ou todo mundo Aqui é tranquilo Com isso Digite um Se a sua gaveta De roupas íntimas Você tem a capacidade De dividir tudo Por cores Tamanhos E dias Para vocês utilizarem Digite dois Se você acha Que isso é uma besteira E digite três Se a organização Para vocês É algo Que vocês Não levam Como cultura Verdadeira Ou seja Todo mundo vai digitar Três Alguém digitou um? O pessoal que digita um Eu tenho medo de vocês Honestamente É o caso Do nosso querido Professor Grisel Como vocês não viram ainda É o carecão Virginiano Mais organizado Do que ele Só um sei O Google Para dividir tudo Bem direitinho Tem que olhar a mesa dele Tem que olhar os computadores Tem que olhar as coisas Que ele faz Ele usa post-it Quem é que usa post-it? O cara Quem é que usa post-it? Não Tem uma anotação Para fazer Vou colocar no post-it De uma cor diferente Dessa parte Essa aqui é uma anotação Diferente Tem um post-it De outra cor Ele usa canetas Ele usa canetas De cores diferentes Eu nem uso canetas Eu tinha uma amiga Aqui na escola E ela Toda vez que passava Uma coisa Eu estava Na minha casa Ela anotava No caderno E anotava Nesse tema Que colocava no caderno Eu fico só assim Não dá certo Eu tenho o problema Que essa pessoa Só anota E deixa lá pro indigo Quando ela diz Que vai passar Ela não passa Ela deixa lá e pronto Ela só quer mostrar Que ela vai organizar Que não é possível Isso sou eu Mostrando o meu lado brasileiro Porque eu acho Isso particularmente um absurdo Mas você está mais que correto Se você tem uma cultura De organização Se você leva isso Para a sua vida Como um todo A vida pessoal e profissional Ótimo Maravilhoso Você é Uma estrelinha do céu Agora eu não consigo fazer isso E pro caso Dos orientais Isso é da cultura deles Então Se eu chegasse Numa sala De japoneses E perguntasse a mesma coisa Todo mundo respondeu um Salvo Os dois ou três Que responderiam Dois ou três mesmo Mais É normal deles Então Isso é uma forma De a gente importar Um pouco dessa cultura Aprendendo deles Sobre a questão De organização Já que eles são tão bons Que isso O Kanban A Kanban O que consiste É no seguinte Três passos Para organização Primeiro você Coloca o que você Tem que fazer De um lado Isso independentemente Se for Uma paginazinha Como essa Mas vamos segmentar Aqui mentalmente Algo que eu preciso fazer Algo que eu já estou Literalmente fazendo Está no processo E algo que Eu já acabei E eu vou sempre Criando esse processo Para todas as coisas na vida Se eu tenho que Organizar uma aula É algo que eu preciso fazer Se eu já estou Organizando essa aula Eu já estou no processo Ela passa Eu faço o seguinte De organização Se eu já terminei De organizar essa aula Ela chega no ponto final Porque ela já está acabada Ah Maurício Então por que eu vou deixar Uma lista das coisas Que eu terminei Para que eu terminei Para que eu desculpeça E segundo Porque Faz parte do processo Se você terminou Além de você lembrar Que você terminou Você vai valorizar O seu trabalho Como um todo Tá Você vai sempre olhar lá E tem todas as coisas Que você já concluiu Coisas que Médios que você já alcançou Isso é muito bom Para o seu pessoal E de alguma forma Isso mexe Para o seu psicológico Quando você sente Que você conseguiu Realizar o que você Precisava fazer Nossa O sentimento de conforto É muito grande Agora quando é Que ele desesperido Você tem um milhão De coisas para fazer E ainda tem mais coisas ainda Que sendo as coisas Que você ainda está fazendo Aí você fica Literalmente perdido Tem ferramentas O Kanban em si Não é a ferramenta O Kanban é a filosofia A gente vai ver Trelo Quer abaixar Eu pedi para baixar no celular Se você não baixar no celular Mas está no computador Aqui na sala do presencial É uma página na internet Também do mesmo jeito É só jogar no Google Trelo E aí vocês vão ter acesso A ela E vão poder utilizar A ferramenta do mesmo jeito Porque ela se atrela Piadas Piadas A conta de vocês No Google A conta de vocês No Instagram Mentira No Facebook Então dá para utilizar Pegou a foca de dívida Agora Pegou a foca de dívida agora Pegou a foca de dívida agora? Assim A trela Cara Eu sou um gênio Eu sou um gênio Se ninguém riu disso Vocês estão muito mal humorados hoje Eu me estouço Mas aqui é tudo de empregueza Baixaram o trelo? Eu adoraria conseguir Fazer uma transmissão Da minha tela Para vocês Deixa eu ver se eu consigo Vamos lá Deixa eu dar uma olhada aqui no WhatsApp É preciso sair do WhatsApp Se eu olhar por WhatsApp WhatsApp também é outra hora de trabalho Vou passar aqui Para outra A gente trabalha Para tentar dar uma olhada aqui na pessoa Dá para mandar alguém Ainda é o mesmo Meu bom Professor Agora ela tem O que sobrou? Vamos lá Porque eu quero mostrar A minha tela para vocês Para a gente utilizar O trelo aqui De cara Tá? Vou abrir o zoom Legal que eu estou fazendo isso Pelo meu 3G Tá vendo como eu tenho a mão A aula? Estou gastando os meus dados Os meus dados Vou fazer para o depois Se eu quiser procurar os meus Pokémon No meio da rua Eu não vou ter O trelo é um aplicativo de gerenciamento de projeto Agora como eu saí e voltei Eu vou precisar ir lá para pegar Só um minuto que eu vou pegar Ou um acesso aqui pronto Mais com o rosto Boa tarde Eu vou ter que ir lá para pegar Eu vou ter que ir lá para pegar E aí Eu vou ter que ir lá para pegar Eu vou compartilhar a minha tela Eu adoro essa parte de tecnologia Isso aí são os meus aplicativos Minha área de trabalho Coisa bem útilzão Não tem nada demais aí Tá? Eu espero Tem? 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 Tem não Pronto E aqui está o trelo Cliquei aqui na aplicação Isso daqui é porque eu já criei uma rotina Tá? Eu estou fazendo por aqui O pessoal do presencial O pessoal com celular É também pelo computador É a mesma coisa Tipo Eu testei ele pelo computador E pelo celular Literalmente Não tem quase diferença nenhuma Como é que ele funciona? Vou adicionar uma aqui Eu vou adicionar Um cartão E eu vou colocar para a minha rotina Eu preferia começar o mundo zero Então eu volto aqui Quando vocês instalarem o trelo Vocês vão ter acesso a três dessas janelinhas Não vai ter necessariamente esse nome inicial Vai ter outro nome aqui por cima Vocês precisam de no máximo três Porque como é que funciona? Funciona que são coisas que eu ainda estou fazendo Ou preciso fazer Coisas que eu estou acompanhando No exato momento E coisas que eu já fiz É sempre essa a filosofia Por isso que eu tenho necessidade De pelo menos três Então aqui São os cartões Que eu já adicionei Eu adicionei a aula de sábado E aí eu tenho que colocar datas E afins Mas a gente vai simular uma individual Então pensem aí comigo Algo que vocês precisam fazer Precisa fazer atividade Ótimo esse cartão Isso é o que vocês criariam na teoria Vou clicar aqui em adicionar O nome do cartão E atividade Atividade de sábado Vou clicar fora Porque já vai ter adicionado Pronto Uma vez que eu tenho esse nomezinho Aí que eu posso trabalhar com ele Se eu clicar em atividade de sábado Eu abro um menu em relação a isso Tá? Etiquetas Membros Data de entrega Checklist E afins O que eu vou fazer? Eu vou clicar em editar descrição Se eu estiver falando muito rápido Tu vai me fodando aí, Pablo Se o pessoal estiver reclamando Não, não Eu vou estar falando sobre ele É homofobia mesmo Do nada, gente É simples Homofobia é crime Se você sofreu Você é vítima Se você acabou praticando Você é um criminoso Vocês gostam muito de meme, gente Enfim Pra explicar O que em casa vocês vão ter que fazer A edição e a descrição O que eu vou colocar? São atividades que vocês vão me entregar no sábado Então Atividades pra aula que vem Só que não Porque vocês vão me entregar hoje Tá? Entregar Pronto Foi o meu vezinho Etiquetas É só uma cor Pra você diferenciar Tá? Coleção importante Só por questão de diferenciamento Assim Eu já criei uma vermelha Então eu vou criar uma Lilás Membros Eu posso adicionar pessoas Pra participar dessa atividade Se eu não me engano Adiciono pela própria conta Do Gmail Que eu utilizei aqui Mas como a atividade em si Vai ser individual Então posso deixar aí Outro ponto importante Que é o que fundamenta Eu trego São os prazos Então data de entrega A data de entrega da atividade É hoje, né? E o horário Vocês têm até a noite Mas especificamente Até Meia noite Aqui tá 0, 0 É o bom Me deixa escolher Meia noite Eu posso definir Um lembrete Porque aí o tela Vai me informando Conforme Vai chegando perto Do caso Dessa atividade Encerrar Eu vou colocar aqui Pra Cinco minutos antes Porque eu sou Vida louco Eu não gosto muito De ser tão pontual assim Quando as atividades Não se respeitam ao trabalho Pronto Eu já tenho a data aqui Tá programada Ative pra programar E vamos para As nossas atividades A primeira atividade Quando vocês forem Criar Vocês só vão dizer O que é que vocês vão fazer Nesse nosso O botãozinho Fica exatamente em cima Do numeral Aí é sacanagem 1 Vira a atividade Hoje é de 19 Sim, mas Quando eu passo Deseo e faz Deseo e meia noite É hoje Certo? Eu vou colocar 23 e 29 Não, mas Maurício Tipo assim Passa atividade Vocês são cri-cri, hein? Já passou Meu divino Vocês são cri-cri, hein? Gosto de problematizar, hein? Tá bom Vamos pro checklist O primeiro É ler a atividade O segundo É Pesquisar Caso necessário E o terceiro É realizar A atividade Eu vou colocar Enviar Acho que enviar Tem mais sentido Coloquei os meus Três passos E como é que funciona O checklist O que eu terminar Eu marco Quando eu fizer Todos Eu vou ter a atividade Pronta E só quando eu tiver A atividade pronta Eu transfiro ela Para as coisas Que eu já vou ter realizado Já vou ter terminado Certo? Deu pra entender Como é que funciona? Eu também não entendi O que ele não entendeu Ele disse que não entendeu Aquela parte De alcançar A atividade Alcançar o que? Eu também não entendi Não, mas alcançar O que? Espera aí Eles quebram O que? Tu não entendeu O que ele? Ah, mas tem um post Tem um post Na plataforma Isso aqui Foi uma demonstração Para caso Vocês tenham Dificuldade em casa Mas está lá A discussão De como é que eu quero Que vocês façam Vocês não vão fazer Uma atividade Exatamente igual a essa A atividade De vocês É bem mais aberta Vocês só vão criar Um novo item Tal qual esse Que eu criei Com pelo menos Se eu não me engano Na plataforma Eu peço só dois passos Então vocês vão criar Um item com dois passos Ah, eu tenho que ir Na casa da minha avó No dia tal Primeiro passo Me arrumar para ir Na casa da minha avó Segundo passo Ir para a casa da minha avó Quando você tiver concluído Você passa O cartão de acompanhamento De lá para cá Da esquerda para a direita Mas como vocês Não chegaram nisso Então no momento Vocês só vão criar Caso vocês tenham Alguma dificuldade Para a semana que vem Eu ajusto vocês Para que vocês entendam Como passar Esse ponto Para o próximo Certo? Mas por agora Vocês estão criando A gente está Criando uma atividade Estamos no processo Ainda por fazer Não fazendo Certo? Vou mostrar para vocês Aqui como é que ela está No nosso Ah, se eu fechar aqui Na nossa plataforma Diz quem foi Miguel Miguel, Miguel O nosso Nosso caro O palco Já se retirou Agora O palco Chamará Eu sei que você deve ser Alguma piada Então eu também Não sabe Eu sei que Eu sei que se você deve ser Alguma piada Estrela Por isso eu me resguardo É o jeito De ficar calado E aqui E aqui As atividades As atividades Estão Estavam Precocemente Já Estavam Notem a diferença Delas Para a atividade Da semana passada Uma eu tenho data E a outra Eu não tenho data Prevista A que eu tenho data É a atividade Que vale como ponto Literalmente de atividade A que eu não tenho data É a que vale como ponto De participação Então participação Você também tem que responder Só que se você só puder Responder uma na hora Responda A que vale Pela atividade Certo? Vamos mostrar a participação Primeiro Aqui não tem data Diferente Uma pergunta Onde a resposta Dela em si Também é para ser enviada Pela opção de resposta Que fica necessariamente Na parte direita Tá? E é só uma pergunta Com o mundo Literalmente Que ferramentas Que você viu Hoje Você gostaria de utilizar Na gestão Do seu próprio negócio Aí a gente já viu O Instagram Eu fiz uma pequena lista De algumas das ferramentas Que a gente pode utilizar Para determinadas Segmentações De negócio E eu vou enviar A apresentação O slide Para vocês Caso vocês não lembrem Porque eu ainda sou brother E eu vou enviar E eu vou enviar Bem Obrigado Preconceitos à parte O tio Maurício vai enviar o arquivo Da aula para vocês Para nessa pergunta em si Vocês terem como responder Caso vocês não lembrem, acontece E depois a atividade Vale o curso Você vai criar No Trello Um cartão Nesse cartão Você vai colocar duas tarefas Como a gente fez, a gente criou só um Eu criei com vocês um cartão Com três segmentações, três passos Então vocês vão criar dois cartões Cada um com três passos Então se o jovem ali Ele estava ali na parte do negócio da avó Caminho para ir para a casa da avó Não teria problema ele utilizar isso Porque ele tem um encontro com a avó dele Vai sair com a avó dele Estou estranho Encontro com a avó Você sabe o que é Ir lá e ter muita comida em casa E voltar para a casa Dezesseis coisas mais Burradinho Saudades da minha avó Enfim Ele vai criar isso como atividade Porque ele tem que ir para lá Primeiro ponto Ele vai dizer O que ele precisa fazer para chegar lá Ou as coisas que ele vai fazer Para chegar lá Então sair de casa Então se ele for mais descritivo Tomar o banho Mas eu quero no mínimo três Então como eu criaria essa atividade Se eu fosse um aluno Se eu fosse para a casa da minha avó No caso Eu compraria a passagem Depois eu me arrumaria para ir E sairia até a casa dela Então eu já teria uma atividade Com três pontos Com três passos E é uma segunda atividade Um segundo cartão Eu poderia precisar de outra coisa A próxima aula da semana que vem Ou então me organizar para a semana que vem Deixa eu ver se tem alguma coisa Feriado Pronto Tem o feriado do dia 28 Eu vou sair no feriado do dia 28 Eu vou para Caponga Primeiro de tudo Comprar a passagem Ou então organizar o meu financeiro Ajustar todos os meus outros materiais Ajeitar a bolsa E terceiro eu partir Então são duas atividades Cada uma com três pontos dentro delas Eu não sei nem onde é que é Caponga Oi? Printa isso, pelo amor de Deus Eu faço disso mesmo Pelo amor de Deus Certo, gente? Deu para entender como é que vai ser a atividade? Se vocês tiverem alguma dúvida técnica com Trello Vocês podem mandar mensagem no WhatsApp Que eu gravo a minha tela de como eu criei E mando para vocês Só que a técnica que eu já fiz pelo vídeo Já está gravada como é que funciona o Trello Certo? Tu tira com flash aí Ficou sacanagem No mais, vamos para a chamada No chat vocês vão digitar Chamada, dois pontos E um nome e um sobrenome de vocês No chat mesmo Essa chamada é mais um auxiliar Porque eu estou utilizando melhor A das minhas Do meu filho Vocês são super participativos Eu pisquei 132 mensagens no chat Você é só mandando a minha domina Ou é um cara domina? É o Josiane Josiane, minha filha Como é que você faz isso? É a participação do show Exatamente Show de participação É o professor, não É o reclamo de virar meme Tá? Deve escrever Não esqueçam de soltar o nome na chamada Chamada, uso como auxiliar Foi 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 Obrigado. Obrigado. Então, no mais, deixa eu ver o que eu perdi, todo mundo colocou o nome na chamada, ótimo. Então, gente, se vocês têm atividade para fazer, não esqueçam de fazer. Se tiverem alguma dúvida, mandem mensagem para mim. Se eu não responder até 12h30 da tarde, é porque daqui eu pulo para uma outra turma também de duas horas. Então, as duas horas que eu passei falando com vocês, eu vou falar de novo. Vou encerrar a gravação.